Veja você Arco-íris já mudou de cor Uma rosa nunca mais desabrochou Não quero ver você Com esse gosto de sabão na boca Arco-íris já mudou de cor Uma rosa nunca mais desabrochou Não quero ver você Eu não quero ver Veja meu fim Gasolina vai subir de preço Eu não quero Queridas da vida, Margarida Pra você gostar Vamos lá Veja você Desabrochou 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 Não quero ver você Eu não quero ver Veja meu fim Gasolina vai subir de preço Eu não quero nunca mais Seu, seu interesse Ou é o começo do fim Ou é o fim Eu vou partir Pra você gostar de mim E essas feridas da vida E essas feridas da vida Amarga vida Pra você Pra você Você gostar de mim Gostar de mim Obrigado.